Já que sou em banda doce paixão, a melhor pegada do Maranhão Mostrando a calcinha, blusa decodada Vitamina, sapadinha, ela tá de salha Mostrando a calcinha, blusa decodada Vitamina, sapadinha Ô menina, vem com o culera Dentro do meu fosquinha, eu sei que tu vai gostar Ô menina, vem com o culera Dentro do meu fosquinha, eu sei que tu vai gostar Ela tá de saia, mostrando a calcinha, blusa decodada Vitamina, sapadinha Ela tá de saia, mostra a calcinha, blusa decodada Vitamina, sapadinha Já que sou em banda doce paixão, a melhor pegada do Maranhão E agora eu vou te ensinar a dancinha diferente Eu vou te ensinar uma dança diferente Joga o bumbu pra trás, as mãozinha vai pra frente Preste atenção, agora você vai ver Se liga na sequência, é muito fácil de fazer E eu vou te ensinar uma dança diferente Joga o bumbu pra trás, a mãozinha vai pra frente Preste atenção, agora você vai ver Se liga na sequência, é muito fácil de fazer Mexe o corpinho pro lado do outro Mexe a bundinha, vem pra cá Com o dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Mexe o fofinho pro lado, pro outro Mexe a bundinha, vem pra cá Com o dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Aprendeu? Dança diferente assim, viu? Segue a mãe Uma dança diferente Joga o corpo pra trás As mãozinha vai pra frente Preste atenção, agora você vai ver Se liga na sequência, é muito fácil de fazer E eu vou te ensinar Uma dança diferente Joga o corpo pra trás As mãozinha vai pra frente Preste atenção, agora você vai ver Se liga na sequência, aprende aí, aprende, ó Mexe o fofinho pro lado, pro outro Mexe a bundinha, vem pra cá Com o dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Mexe o fofinho pro lado e pro outro Mexe a bundinha, vem pra cá Com o dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Mexe o fofinho pro lado e pro outro Mexe a bundinha, vem pra cá Com o dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Mexe o fofinho pro lado e pro outro Mexe a bundinha, vem pra cá Com o dedinho na boquinha, eu vou te ensinar Aprendeu? É doce paixão, meu filho O Brasil bom Já que sonho banda doce paixão, a melhor pegada do Maranhão O Parra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e a solteira vem pra frente Ninguém é de ninguém e ninguém me segura Agora eu vou fazer a disputa de bunda O Parra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e a solteira vem pra frente Ninguém é de ninguém e ninguém me segura Agora eu vou fazer a disputa de bunda Agora eu vou fazer a disputa de bunda Joga a bunda, desce a bunda e fina bunda Joga a bunda, desce a bunda e fina bunda Vem com doce paixão O Parra tá lançando uma modinha diferente O Parra tá lançando uma modinha diferente As casadas vão pra trás e a solteira vem pra frente Ninguém é de ninguém e ninguém me segura Agora eu vou fazer a disputa de bunda Agora eu vou fazer a disputa de bunda Joga a bunda, desce a bunda e fina bunda Já que sou em banda doce paixão A melhor pegada do Maranhão Esse menino gosta de um piseiro E nunca vai deixar pro dinheiro Acho que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Acho que recusa um milhão Já vou ver a sua reação E oi Ei, menino Tu quer um real ou um piseiro? Eu quero um piseiro Tu quer um real ou um piseiro Eu quero um piseiro E ei, menino, tu quer mil reais, sou um pinceiro Tu quer mil reais, sou um pinceiro Eu quero um pinceiro, eu quero um pinceiro Eu quero um pinceiro Jackson, manda ouvir pra ser O melhor do porrazão pra galera Esse menino gosta de um pinceiro E nunca vai deixar pro dinheiro Acho que recusa um milhão Pra ver poeira voar no chão Acho que recusa um milhão Já vou ver a sua reação E ei, menino, tu quer mil reais, sou um pinceiro Tu quer mil reais, sou um pinceiro Eu quero um pinceiro Eu quero um pinceiro Eu quero um pinceiro E ei, menino, tu quer cem reais, sou um pinceiro Tu quer cem reais, sou um pinceiro Eu quero um pinceiro Eu quero um pinceiro Eu quero um pinceiro E ei, menino, tu quer mil reais, sou um pinceiro Tu quer mil reais ou um piseiro, eu quero um piseiro Eu quero um piseiro, eu quero um piseiro Eu já chamei as vaquerinhas pro esquentar lá em casa O freezer tá lotado, é Heimker Eu já chamei as vaquerinhas pro esquentar lá em casa O freezer tá lotado, é Heimker, viu? Marrebom, 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 marrebom Escutando esse som, marrebom, marrebom, marrebom Escutando esse som, marrebom, marrebom, marrebom Escutando esse som, marrebom, marrebom, marrebom Escutando esse som Bom demais tomar aquela cervejinha gelada escutando Chá que se manda doce pra chão, vem! Bora meu filho, bora, bora! Eu já chamei as vaquerinhas pro esquentar lá em casa O freezer tá lotado, é Heimker Eu já chamei as vaquerinhas pro esquentar lá em casa O freezer tá lotado, só vai quem não quer, viu? Marrebom, 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 marrebom Escutando esse som, 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 marrebom, marrebom Bom demais, bom demais Oh, fizeram gostoso Jaque som e banda doce paixão A melhor pegada do Maranhão Nós é meio de roça, meu bonde Usa chapéu, fivela e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço movimento de galopa Galopa, galopa, galopa Não é qualquer peão Que laça o meu coração Fica ligado Preste atenção Vai chorar, vai gamar Vai ligar pedindo mais Baba baby, vem correndo atrás E barbe de chapéu, princesada, galopada O teu coração, dentro da laçada Pode até gamar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito mal, Madonna Barbe de chapéu, princesada, galopada O teu coração, dentro da laçada Pode até gamar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito mal, Madonna Nós é meio de roça, meu bonde Usa chapéu, fivela e bota, bota, bota O rodeio para quando eu faço movimento de galopa Galopa, galopa Não é qualquer peão Que laça o meu coração Fica ligado Pega a visão Vai virar, vai chonar Vai sair pedindo mais Baba baby, vem correndo atrás E barbe de chapéu, princesada, galopada O seu coração, dentro da laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito mal, Madonna Barbe de chapéu, princesada, galopada O seu coração, dentro da laçada Pode admirar, mas não se apaixona Sou uma boneca, muito mal, Madonna Doce e paixão Bora balançar Já que sou em banda Doce e paixão A melhor pegada do Maranhão Você tira meu juízo Tem feitiço no olhar Me atiça com teu corpo Eu me derreto Eu viajo no teu corpo O teu beijo me deixa louco Me fascina, me enlouquece Eu quero te amar Vai, 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 joga o brum-brum O papainho 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 Ei! Digu, digu Digu, digu Oh, apada do forró Puxa, gata, ei Você tira meu juízo Tem feitiço no olhar Me atiça com teu corpo Eu me derreto Eu viajo no teu corpo Teu beijo me deixa louco Me fascina, me enlouquece Eu quero te amar Eu quero Vai, 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 joga o brum-brum O papainho Vai, 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 joga o brum-brum O papainho Vai, 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 joga o brum-brum O papainho Vai, 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 joga o brum-brum Vai, vai, vai Vai, vai, joga o brum-brum O papainho Vai, 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 joga o brum-brum O papainho Vai, 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 joga o brum-brum Vai, 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 joga o brum-brum Joga o brum-brum Joga o brum Quem sobe faz ao vivo Já que soma em banda doce paixão A melhor peca do Maranhão Doce paixão Arrocha, menino, arrocha O piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando uísque e ás O paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três de ar de bagaceiro Tô no mar do Revoão O piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando uísque e ás O paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três de ar de bagaceiro Tô no mar do Revoão O piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando uísque e ás O paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três de ar de bagaceiro Tô no mar do Revoão O piseiro já começou O bagaço tá bom demais As meninas tão no clima Tomando uísque e ás O paredão já tá tocando O piseiro tá rolando Três de ar de bagaceiro Tô no mar do Revoão Esse é um porrozinho bom, meu filho Segura! Já que sou em banda Doce Paixão A melhor pegada do Maranhão Sucesso! Pra fazer você dançar Eu não sou assim Como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Quem manda em mim Sou eu Sou eu 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 Um detalhe faz toda a diferença Eu não sou assim como você pensa Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Tire suas mãos de cima de mim Eu não pertenço a você Vista sua roupa e pode desaparecer Que manda em mim Sou eu, sou eu 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 Jaxson e Banda Doce Paixão A melhor pegada do Maranhão Jaxson e Banda ao vivo Final de semana, hoje é dia de queim Vou chamar a galera que hoje é dia de bebê Desde segunda-feira que eu tô esperando Essa semana inteira, tô lá trabalhando Final de semana, hoje é dia de queim Vou chamar a galera que hoje é dia de bebê Desde segunda-feira que eu tô esperando Passa a semana inteira, tô lá trabalhando Hoje eu vou sair, vou me divertir Vou chamar a galera pra curtir E essa noite eu vou beber, beber, beber cerveja Graças ou traga mais uma, bota aqui na minha mesa Essa noite eu vou ficar carca travado Só volto pra casa E essa noite eu vou beber, beber, beber cerveja Graças ou traga mais uma Traga aqui pra minha mesa Essa noite eu vou ficar carca travado Só volto pra casa Final de semana, hoje é dia de queim Final de semana, hoje é dia de queim Vou chamar a galera que hoje é dia de bebê Desde segunda-feira que eu tô esperando Passa a semana inteira, tô lá trabalhando Hoje eu vou sair, vou me divertir Vou chamar a galera pra curtir E essa noite eu vou beber, beber, beber cerveja Graças ou traga mais uma, bota aqui na minha mesa Essa noite eu vou ficar carca travado Só volto pra casa Se for revocado Essa noite eu vou beber, beber, beber cerveja Graças ou traga mais uma, bota aqui na minha mesa Essa noite eu vou ficar carca travado Só volto pra casa Se for revocado Jackson e banda doce paixão Ao vivo Doce paixão Pra falar de amor assim, ó E você não vai me esquecer Pode apelar pro plano B Que tira meu perfume das perfumarias Proíbe a cidade de usar camisa preta Você vai ver O calafrio que o teu corpo ama O erro inesquecível da sua cama E tira meu perfume das perfumarias Proíbe a cidade de usar camisa preta Você vai ver Você vai ver O calafrio que a cidade de usar camisa preta O calafrio que o teu corpo ama O erro inesquecível da sua cama É a cidade de usar camisa preta Porque me veja Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo Doce Paixão Pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Lua Arará A paixão tomou conta do coração No dia em que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Estou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Estou apaixonada Doce Paixão Pensa no forrozinho do bom menino Oh, pare pra escutar o que vou falar Do que sinto por você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Lembro de você em meus braços Numa noite em Lua Arará A paixão tomou conta do coração No dia em que eu te vi O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Estou apaixonada Estou apaixonada O amor veio assim tão de repente Esse é meu coração e veio te dizer Estou apaixonada Bora, porra, rosa! Jackson e banda doce paixão Ao vivo E essa é do meu espaço Garotinho Em falta do piseiro Jackson botando a pegada Diferenciada Oh, pare queixada Eu te amo e não te troco por nada Oh, pare queixada Meu orgulho é porra, mulher Porra, mulher ligado, negão Chama! Eu gosto de baqueixada Gosto de dançar o piseiro Fico assim com a mulherada Essa é a vida do paquê Eita, vida apaixonada Eu não troco por dinheiro É derrubar o boi da página E roda o Brasil inteiro Oh, pare queixada Eu te amo e não te troco por nada Oh, pare queixada Meu orgulho é porra, mulher ligado Opa! Eu gosto de baqueixada Gosto de dançar o piseiro Fico assim com a mulherada Essa é a vida do paquê Eita, vida apaixonada Fico assim com a mulherada Fico assim com a mulherada Oh, pare queixada Meu orgulho é porra, mulher ligado Vai, tchau Vem comigo que agora eu vou te ensinar aquela dancinha diferente Jackson e banda doce paixão Olha, preste atenção Ouça o meu coração Se você não perdoar A cana vai me matar Eu larguei minha mulher Pra me ver no cabaré Agora vivo saliz Sem carro e a pé Olha, desculpa A culpa não é minha É dos amigos de bar Me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, juro um ses, juro um ses Oh, juro um ses, juro um ses E olha, preste atenção Ouça o meu coração Se você não perdoar A cana vai me matar Eu larguei minha mulher Pra me ver no cabaré Agora vivo saliz Sem carro e a pé Olha, desculpa A culpa não é minha É dos amigos de bar Me levaram Agora você tem que me perdoar Oh, juro um ses, juro um ses 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 Pense no forracinho bom Oh, paixão vem Ah, ah Agora no forracinho bom Oh, sim, paixão Já que sou em banda doce e paixão A melhor pegada do Maranhão Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Tua boca na minha Minha Ela dura Então vem Sua boca na minha Minha Ela sua Então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Dá pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo Sua boca na minha Minha Na sua Então vem Sua boca na minha Minha Na sua Então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer Fazer sua Se tu tá me querendo Se tu tá me querendo Então vem cá Se tu tá me querendo Então vem cá Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer Fazer sua Se tu tá me querendo Então vem cá A cama Aperto E vamos Chão pegar Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer Fazer sua Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer E vamos Chão pegar Já que sou Ibanda Doce Paixão A melhor Pegada Do Maranhão O alô Especialmente Minha turma de Araguaína Tocantins Ao vivo Alô O teu olhar Paralizou meu coração Tua beleza É a mais linda Perdição O teu cheiro Empreendou esse baqueiro Fiquei aqui na sua mão Encontrei Em você Em você Em você meu bem O papo efeito Eu sempre sonhei pra mim Em toda vaqueira Um dia é assim Tome porro Tome porro E desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no teu cheiro Cheiro Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Tome porro Desmantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu pedidinho no teu cheiro Cheiro Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Chama O teu olhar Paralizou meu coração Tua beleza É a mais linda Perdição O teu cheiro Empreendou esse baqueiro Fiquei na sua mão Encontrei Em você Meu bem O papo efeito Que eu sempre sonhei pra mim Toda vaqueira Todo dia é assim Tome porro E desmantelo Eu e você Dançando a noite toda Eu pedidinho no teu cheiro Cheiro Minha vaqueira é bom demais Amar você Você me amar Tome porro Eu e você Dançando a noite toda Eu pedidinho no teu cheiro Minha vaqueira é bom demais Amar você E você Minha vaqueira é bom demais Vem dançar forró Vem E oh baby Tu fica crazy No meu macete Puta que pariu Que love foda é esse Que tu faz viajar Tem que respeitar Tem que respeitar E oh baby Tu fica crazy No meu macete Puta que pariu Que love foda é esse Que tu faz viajar Tem que respeitar Tu fica louco demais Quando eu desço Olhando pra trás É gostosinho É gostosinho Eu em cima de ti Em cima de ti É gostosinho Eu em cima de ti Em cima de ti É gostosinho Oh baby, tu fica crazy No meu macete, puta que pariu Que nome foda é esse Que tu faz viajar Tem que respeitar Oh baby, tu fica crazy No meu macete, puta que pariu Que nome foda é esse Que tu faz viajar Tem que respeitar Tu fica louco demais Quando eu desço olhando pra trás É gostosinho Eu em cima de ti Em cima de ti É gostosinho Eu em cima de ti Em cima de ti É gostosinho Isso é doce, paixão Para fugir É gostosinho É gostosinho Transcrição e Legendas Pedro Negri Já que sou em banda doce e paixão, a melhor pegada do Maranhão Fiz uma viagem internacional, pra Checa Nova Itália no turismo, que legal Conheci uma garota, quis trazer ela pra mim Entrei no consulado e cheguei gritando assim Libera, Checa pra mim, Checa pra mim, Checa pra mim Libera, Checa, 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 Checa Libera, Checa pra mim, Checa pra mim Libera, Checa, 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 Checa Show aí, show aí Libera, Checa pra mim, Checa pra mim Libera, Checa, 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 Checa Libera, Checa pra mim, Checa pra mim Libera, Checa, Checa, Checa Simba! Simba! Vai! Fiz uma viagem internacional Mas checa nova, tá indo turismo, que legal Conheci uma garota, que trazia ela pra mim Entrei no consulado e cheguei gritando assim Libera, checa pra mim Libera, checa pra mim Libera, checa pra mim Libera, checa, checa, checa Simbora, Weebo! Eu vou chamar assim! Jackson e Banda Doce Paixão, ao vivo! Eu regulei o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai selar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher é dinheiro Curtindo o forró o dia inteiro Tô ganhando mil adoidado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Regulei o som do paredão Prepara que a noite tem bolão A vaquejada hoje vai selar Cachaça e mulher não vai faltar Cachaça, forró, mulher é dinheiro Curtindo o forró o dia inteiro Tô ganhando mil adoidado em Amsterdã Hoje o forró só acaba depois de amanhã Tô ganhando mil adoidado em Amsterdã Cachaça, forró, mulher é dinheiro Tô ganhando mil adoidado em Amsterdã Já que sou em banda doce e paixão, a melhor pegada do Maranhão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita gachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Vai vaquerinha, tudo beba, já tudo entranhada Só dá eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não pede a vaquejada, nós não pede a vaquejada Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não pede a vaquejada Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o boi no chão Final de semana tem, nós vamos para o bolão Eu me cascar de bala, derrubar o boi no chão Vai rolar muita gachaça e o paredão ligado Cinco horas da manhã e nós botando pegada Vai vaquerinha, tudo beba, já tudo entranhada Solta eu e meu parceiro, o cascar de bala Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não pede a vaquejada É bom demais, hein? Eu me cascar de bala, eu me cascar de bala Nós não pede a raquejada, nós não pede, vem Eu e casca de bala, eu e casca de bala Nós não pede a raquejada, chama Eu te falei, uma lapada de bola Quem sabe faz algo igual Nós não pede a raquejada, nós não pede, nós não pede Fazendo som, fazendo som, Jackson e Banda 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 Fazendo som, deixa o som da música Prazer você dançar Como Jackson e Banda A festa vai até o sol raiar Por isso só de corpo, dança, dança Até se cansar A alegria da noite é prazer, prazer você dançar Ao esquerdo, mim Ao esquerdo, mim ações,иковana Bipa poporopu 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 Pé, pegada ré, amor Jackson e Banda Vem, vem Pra massa porroseira, dança muito porró Olha a banca Jackson e banda fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música fazer você dançar Com Jackson e banda a festa vai até o sol ralhar Por isso só de pouco, dança, dança Até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer você dançar Ao esquerdo, man Ao esquerdo, man E aí? E aí? Jackson e banda doce paixão Ao vivo Oi bebê, eu tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Eu tô te ligando, mas você não te atendendo Ai que saudade, que saudade de você Ai amor Oh leva eu de novo por favor Ai bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai amor Oh leva eu de novo por favor Ai bebê Meu coraçãozinho só quer você Bora sacudir Doce paixão Doce paixão Oi bebê Eu tô doidinho pra te ver Tá com raivinha, mas perdoa eu aí Tô te ligando, mas você não quer atender Ai que saudade Ai que saudade, que saudade de você Ai amor Oh leva eu de novo por favor Ai bebê Meu coraçãozinho só quer você Ai amor Oh leva eu de novo por favor Ai bebê Meu coraçãozinho só quer você Só quer você Oh sacudido bom Doce paixão Isso é porra dele Sucesso do porra dele não vai tocar no céu Vai Vai Eu gosto quando você fica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você fica Eu não para Vou descer bem com a roupa Vai Que cair safada Desce balançada Desce balançada Desce balançada Desce balançada Desce balançada Tamo junto Papai Balança 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 Chegou bebê Você levou o nome 4 exclusivo Pegado dos trâneis E essa do meu parceiro Ricardo do nome Tamo junto meu rei 25 Eu chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho até deixa eu suar Chamei ela pra dançar com a Robin e a Gardinho, vem, vem Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando, bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando, vem, vem O passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro, e as pernas levantando O passe do cachorro mijando, passe do cachorro mijando Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando me chama, chama, eu não vou... Começa a vaquejada, vaqueiro preparado Abre a porteira que eu jogo tão barregado Cachaça na bota, mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro e essa é minha profissão Na festa de bormato, meu lugar é o primeiro Na festa de apartação, com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena o raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber cachaça, namorar e fazer amor Oh, 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 oh Bota na pressão, bota no swing aí, papai O véi chegando aí com força, menino Desce a vã do óleo e o véi farra do bezeiro O do seu ame pé e o festa na roça é assim O véi pega as novinhas, vem fazendo o miúdinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma a dose de cunhaque, o véi volta, fica no Pô, o seu ame pé e o festa na roça é assim O véi pega as novinhas, vem fazendo o miúdinho Dez minutos, tá cansado, mas é só sentar um pouco Toma a dose de cunhaque, o véi volta, fica no Alô, seu tecladista, aumente só um Ela vem toda na frente Ela vem toda na frente, curteira da Pandora Tirando meia hora da cara da gente Mas o problema é que essa morena na pane no meu sistema É coração curto-circuito E até faz eu repensar o meu lema de sempre Com a 99,99 da pose de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com a letra com o donado e o piloto Para o meu parceiro da ECA Tinha um lema que tá tirando o meu som no ar Não grita que não, mas o meu coração tá tudo